Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Ju e esse é mais um vídeo aqui no canal. Galera, é o seguinte, você aí que tá vendo esse vídeo, eu tenho dois desafios pra você. O primeiro desafio é deixar muito gostei nesse vídeo, muito like aí, tá bom? E deixar um comentário bem legal. O outro desafio é o seguinte, ontem saiu uma paródia aqui no canal, uma música. Eu desafio você a assistir esse vídeo, voltar lá no vídeo de ontem que foi a paródia, assistir ela e comentar aqui embaixo que assistiu, tá bom? Que escutou a música, se gostou, se não gostou, que tem que ser de verdade, não pode mentir, tem que assistir mesmo, hein? Esse é o desafio que eu dou pra você, porque eu tenho certeza que você vai gostar da música que saiu. Só que esse vídeo também tá sensacional, então assiste esse, depois assiste a música e eu garanto que você vai gostar, ok? Agora vamos pro vídeo e eu espero que vocês gostem, hein? Nossa, eu acho que eu falei muito gostei, viu gente? Marco, até que enfim eu te achei e você me achou. Agora você tá aí todo triste, me explica quem é aquela menina, você gosta mesmo dela? É claro, você acha que eu estaria triste se eu não gostasse? Ah, não é que você estaria triste, é que é assim, sabe? É, eu não sei te explicar, mas parece que ela não te trata bem, então não tem por que você tratar bem quem não te trata. Se ela não gosta de você, você não tem que gostar dela, é simples assim. Mas ela é minha crush, é difícil tirar do coração pessoas que a gente gosta. Ah, eu sei que é difícil, porque eu tô nada, porque eu não tô nada não, não vou te falar nada, mas pensa. É só, sei lá, falar assim pra sua cabeça que você não gosta dela e acabou, vocês não vão ter nada nunca mais e você vai gostar de outra garota. A minha cabeça só tá falando uma coisa. O quê? A Star Barboleta é louca. Eu não sou louca, é que é o seguinte, eu acho as coisas muito simples, sabe? A gente pode deixar de gostar das pessoas rápido. Tipo quando eu achei que gostava de você, eu só peguei e falei, não, ele é só meu melhor amigo, e agora você é só meu melhor amigo. Ai, ai, Starzinha, você é tão inocente. Eu não sou inocente, é que eu acho que as coisas devem ser mais simples. Você acha que as coisas são muito simples, mas não é assim na Terra? É, você acha que eu sou maluca, mas vocês que são malucos, os humanos complicam tudo. Ah, não fala pra mim, fala pra toda a população que vive aqui. Aposto que na sua Terra desse pra você, ai, sete maravilhas do arco-íris. Não, lá não é bom, por isso que eu tô aqui. É que na verdade é que eu fui muito irresponsável lá. Só que aconteceu o seguinte, né, Marco? Lá tem monstros, lá as pessoas perseguem a gente, a gente tem que ser do bem de qualquer jeito. Mas existe muita gente do mal, só que a gente não fica triste por causa disso. Por isso eu luto contra monstros, pra enfrentar todo mundo. Ai, caramba, pelo amor de Deus, você sempre falando essa frase, eu não tô bem pra isso. Ah, mas você tá tão mal assim, você quer que eu bata nela? Você quer que eu convoque todos os monstros do mundo pra acabar com ela? Assim, quem sabe eles vão te querer me atacar. Não, não precisa disso. Olha só, Star, eu acho que eu já sei por que você veio parar aqui. Por quê? Porque você é muito agressiva e não é assim que a gente tem que ser. Eu não sou agressiva, eu sou irresponsável, eu esqueço um pouco das coisas. Por exemplo, eu tô te falando isso aqui agora e depois eu não vou lembrar. Ah, tá bom. Qual o meu nome? Ah, o seu nome é Marco, eu nunca vou esquecer seu nome porque você é importante pra mim. Ai, que fofa. Qual é o nome daquela sua outra amiga? Ai, tomara que ela esqueceu. Cabeça Pony, ela é minha melhor amiga também. Inclusive eu tô com muita saudade dela porque ela foi pro reforma. Não, você não tá com saudade. Tá bom, eu não tô com saudade dela porque eu tenho você, você me acolheu muito bem aqui. Graças ao Senhor Deus, aquela cabeça Pony é louca. Ah, eu tô pensando em convidar ela pra uma festa do pijama. Ela vai dar um jeito de fugir do reformatório. Não, mas ela não vai entrar de jeito nenhum na festa do pijama. Não vai entrar de jeito nenhum? Não. Mas festa do pijama é só pra meninas, eu não posso fazer uma festa do pijama e te chamar. Ah, não fica assim, é a realidade. Tchau. Não, volta aqui. Vão embora. Pra onde você tá indo? Leva esse peixe junto com você. É, eu vou levar esse peixe. Toda vez que você pensar na Jack, você pega e cuida desse peixinho porque aí você pode pensar que ele é o seu filho. Toda vez que eu pensar na cabeça Pony, eu vou afogar a cabeça dela aqui. Ah, eu acho que você gosta dela, então. Ah, claro, com certeza. É, você sabe que quem briga muito acaba casando, mas a cabeça Pony nunca vai querer casar com você, Marco, porque você é muito certinho. E você acha mesmo que eu vou querer casar com a cabeça Pony? Ah, ia ser um casal bonito, ela toda descolada e você toda tímida e certinho. Ah, ia ser demais, né? A gente ia se brigar todo dia. Ah, ia ser engraçado, você ia deixar ela ser madrinha do casamento? Oi, porquinho. Com certeza eu não deixaria. Ah, deixaria sim. Na verdade, Marco, sabe o que podia acontecer? O quê? A gente se casar. Eu e você? Eu tô brincando, a gente é só amigo. Ah, eu acho que você é meio estranha, às vezes. Eu não vejo a hora de te levar pra conhecer a Terra de Milne, eu acho que você nunca mais vai querer sair de lá. Hum, eu posso voar lá? Ah, não, não é assim que as coisas funcionam, né? Eu posso ter varinha mágica? Não, varinha mágica é só pra dar princesas, eu tenho. Você não tem varinha mágica, você não tem. Deixa eu ver sua varinha mágica. Não deixe, você não sabe usar. Vai fazer poder ir errado. Deixa eu ver. Por que eu deixaria? Por que eu quero ver? Você quer ver? Quero. Eu não sei se eu vou deixar. Vem aqui, ó. Eu vou sentar e você me dá ela. Ai, tá bom, Marco. Mas não faz nenhum feitiço e nenhuma mágica, porque pode dar errado. Ah, sério? Sim, não estraga a minha varinha. Tá bom. Me dá. Ai, eu tô muito ansioso pra mexer nela, sabia? Ah, depende do que você vai fazer. Por que você jogou ela no chão? Eu não joguei, foi você que jogou. Eu pensei que você tinha jogado ela fora e eu já ia brigar com você. Eu tava achando que você queria fazer eu me livrar disso. Jamais. Você acha eu legal mesmo que eu seja maluca e tenha uma varinha? Eu acho você legal, sabe? Sabe qual é o meu sonho? Descobrir o que tem dentro da varinha. Sério? Sim, a gente podia entrar dentro dela qualquer dia. Sabe qual é o meu sonho? O quê? Sim, Salabim. Sim, Ciririm. O que é isso? O que você virou? Ai, eu falei pra você não mexer. Ai, meu Deus, que legal. Você virou um anjo. Deixa eu ver se eu consigo voar. Força, 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 força. Ai, mas é um iludido mesmo. Você voou, Marco. Meu Deus, você conseguiu fazer isso certo. Eu nunca tinha conseguido fazer esse poder. Você tá bem? Sua asa quebrou? Não sei. O Marco é um anjo de calça... Ah, de calça quebrada, não. O Marco é um anjo de asa quebrada. Ele não sabe fazer magia. Obrigado, Star. Oi? Você é demais. Ai, tu sabe? Que eu sou demais? Não? Tu sabe fazer magia agora? Ai, eu sei fazer magia, mas pelo jeito você também sabe. Ah, que bom. Muito obrigado, Star. Pode ficar isso agora com você e eu vou ficar pra sempre. Não, você precisa pegar e desfazer essa mágica. Senão pode te fazer mal e os monstros vão começar a te perseguir. Vai. Se desfaz. Ah, mas é sério que eu vou ter que me desfazer. Sim, mas antes vamos fazer uma coisa. Vamos ver se você tá bom mesmo. Ah, mas eu tenho medo. Vê se você tá bom mesmo e me dá uma coroa. Uma coroa? Isso. Só pra testar. Tá bom. Só um minuto que eu tenho que me desfazer antes. Pronto. Muito obrigada. Tá, vamos lá. Coroa. Não. Tá parecendo eu fazendo feitiço. Tá, desculpa. Foi o que eu consegui. Agora eu vou ter uma cabeça de vaca. Aham. Ah, então tem a cabeça pônei e a cabeça vaca. Eu preciso contar isso pra ela. Vai ficar muito legal uma coisa nossa assim. Ai, me desculpa. Você fez até eu quebrar aqui. De tanta raiva que eu sinto. Você quebrou sua casa, sua mãe vai ficar muito brava. Não tem problema. Diga o que foi você. Ah, Marco, você é tão fofinho e bravo. Vem cá. Para. Ai, desculpa. Opa, não era pra isso ter acontecido. Foi sem querer que eu te beijei, eu juro. Ah, você aproveitou que eu tava triste pra fazer isso. Não, não foi. De propósito, Marco, eu ia dar um beijo na sua bochecha. Não era pra ter conhecido. Eu tô até embolada porque eu tô com vergonha. Ai, eu vou subir pro meu quarto. Sério, eu tô muito envergonhada. Ai, eu só estrago tudo. Ai, ai, ai. Meu Deus, eu vim pro quarto dele. Se ele ver que eu tô aqui, ele vai me matar. Ai, 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 ai. Eu fui dar um beijo na bochecha dele e acabou saindo na boca. Ele vai pensar que eu me aproveitei da tristeza dele pela Jack pra fazer isso. E não foi isso que aconteceu. Eu sou tão inocente. Marco, até que enfim eu te achei e você me achou. Agora você tá aí todo triste. Me explica, quem é aquela menina? Você gosta mesmo? Eu sou tão inocente. 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 Eu sou inocente. Eu sou inocente.